No estádio Antônio Ascioli, o torcedor atleticano tem certeza. Sabe muito bem o que é preciso para vencer o Tombense, ameaçado pela zona do rebaixamento. Fazer gol, uai. Tá faltando, né? Tá faltando. Porque essa defesa aí, até eu faço gol. Fazer gol, igual o rapaz falou ali. Agora, contra o Tombense, na zona do rebaixamento. Hoje é 2x0. Sem mimimi, hoje é 2x0. E para dar uma ajudinha para o comandante Jair Ventura, nesse momento instável, todo mundo tem um pouquinho de treinador. De fora a gente consegue ver algumas coisas diferentes, ainda mais que aqui tem uma visão ampla. A gente consegue ter um pouquinho de visão diferente do que acontece. E para não decepcionar o torcedor, o time do Atlético parte para cima na velocidade. Procura nas jogadas aéreas surpreender o adversário. Mas a inconsistência do setor defensivo, jogada de Cleiton para Matheus Frizo, que faz o passe para Egídio. Ele cruza, a bola passa por Fernandão e sobra nos pés de Kevin, que bate e acha Alexandre Jesus com liberdade só para escorar para o gol, fazendo 1x0. O time sente o baque e se mostra bastante nervoso. Olha só a saída de bola do goleiro Ronaldo. Ele acerta a bola nas costas de Cleiton, dentro da área e quase entrega o ouro. Já no ataque, as coisas também não andam nada bem. Shailon encontra Gustavo Coutinho na área. O atacante gira, batendo o travado. Agora Shailon recebe pela direita, tenta o cruzamento. A bola pega efeito e vai direto para as mãos de Felipe. E sabe aquela fase que o que é ruim parece bem pior. Kevin cobra falta na pequena área. O zagueiro Heron cabeceia firme, mas contra o patrimônio, ampliando o placar. 2x0. Assim fica difícil para o torcedor, que não perdoa. Reação negativa, que volta a acontecer no Antônio Ascioli. O Atlético volta para o segundo tempo disposto a dar uma resposta para o torcedor. Procura na velocidade, armar as jogadas para surpreender o adversário. Até que nesse cruzamento, Felipe Garcia sai mal do gol e Gustavo Coutinho chega de cabeça, diminuindo para o Atlético. 2x1. O que era desconfiança, passa a ser esperança. Shailon recebe pela esquerda, gira com a bola e cruza. Dodô aparece, cabeceia e encobre Felipe Garcia. Egídio tira em cima da linha. Essa dupla aparece de novo com perigo. Desta vez, Shailon recebe com liberdade e cruza para trás. Dodô domina, ajeita e finaliza na trave. E na pressão atleticana, Ayrton cruza pela direita. Bruno Silva corta para escanteio. E o time do Atlético reclama de toque de mão do volante na área. O VAR é acionado e o árbitro marca pênalti. Gustavo Coutinho, de novo, bate firme, igualando o placar. 2x2. O árbitro para o jogo. Ninguém entende nada. E o VAR chama Jonathan Pinheiro e mostra toque de mão de Augusto dentro da área. E dá pênalti para o Atlético. Gustavo Coutinho muda a cobrança, bate no canto, vira o jogo e assume a artilharia da segundona. É a virada do Atlético, 3x2. Logo em seguida, o Tombense vai para o ataque. Bola cruzada na área. Fernandão escora para Alexandre Jesus, que manda para as redes. Mas o VAR novamente entra em campo. Deixa todo mundo apreensivo. E o impedimento é marcado para alívio do torcedor atleticano. E com calma, o Atlético vai administrando o jogo, garantindo a virada em cima do Tombense. Esse pode ter sido o jogo mais importante do Atlético nessa segundona até agora. Não pela virada de 3x2 em cima do Tombense, ou pelos três pontos conquistados nesse momento tão delicado. E sim pela desconfiança no começo do jogo, que se transformou em esperança para uma nação que vinha desconfiada com o time. Que agora sai de campo, evacionado pelos torcedores. Quero parabenizar os meus atletas pela entrega, que é muito difícil você sair atrás do placar e conseguir uma virada. E que a gente possa pegar, como você falou, esse segundo tempo possa ser um marco para essa equipe. E a gente possa repetir mais e mais e mais e mais esse segundo tempo. Porque com certeza a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, que é o acesso. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.